Ontem, à noite, naquela conversa com o Marcos, além daquela coisa que a gente está percebendo da questão emergencial de uma ocorrência que possa dissolver essa estrutura pela qual a gente funciona, essa estrutura que a gente percebe que a base dela é medo, insuficiência psicológica, uma das coisas que ele colocou assim na conversa, a palavra que na hora que ele falou me deu um choque por dentro, foi quando ele se reportou a palavra ternura. Nossa, aquilo lá foi impactante, porque eu comecei a analisar assim, realmente nós desconhecemos o que é ternura, nós não temos ternura, nós somos brutos, somos competitivos, somos intolerantes, somos impacientes, somos agressivos, somos prepotentes ou, quando muito, moralmente hipócritas. Quer fingir ser isso, né? Não tem o real afeto, a real ternura. Nossas relações não são baseadas realmente na ternura, nossos contatos não são na ternura, a gente está sempre disputando, as conversações a gente está sempre disputando e percebe a brutalidade na fala, na qualidade das palavras que são usadas, na qualidade das abordagens que são faladas, ela não tem ternura, quando no máximo que tem é bem isso, uma moralidade bem hipócrita, certo? Uma falsa virtude, né? Aquela coisa de forçar, você vê que é uma coisa forçada, que não é natural. Que é justamente provocado por esse fundo que é medo e é insuficiência psicológica, que não tem essa suficiência psicológica. Isso foi uma coisa assim que marcou bastante pra mim. Fiquei meditando e olhando no meu comportamento e percebendo o comportamento das pessoas ao longo da vida, dos contatos, os contatos próximos que tem, como são as relações. Você vê, não há mesmo ternura. Não tem. Tem aquela melosidade, no máximo, aquela melosidade familiar. Dependente, apegada, prudente. Não é. Não, é uma coisa assim que você vê por baixo do sorriso que não é real. Não é real. É motivado pelo medo e por interesses que estão ali obscurecidos. Isso ficou muito forte. Você até achou que a conversa ontem nossa foi ácida, mas não foi uma questão de acidez. Ontem eu fiz questão de levantar a realidade de como que é, né? Como nós vivemos um mundinho autocentrado, muito ridículo, muito egoísta, com valores muito superficiais, muito banais, enquanto o mundo está vivendo um pandemônio, cara, de brutalidade, de carência, de limitação, de desamor, né, cara? E a gente aí vive num mundinho preocupadinho com aquelas nossas insignificantes relações. Nossa, dá até vergonha. Meu, é vergonhoso, se você abre mesmo os olhos e para ver como é que você funciona, como é a tua vida, quais são os teus valores, com o que você está preocupado, se você faz um profundo e minucioso questionamento para falar assim, pô, se eu morresse hoje, o que que eu deixaria que sete gerações futuras poderiam fazer uso, poderiam desfrutar? O que que se eu morresse hoje aqui, o que que eu teria deixado de pleno para qualificar a consciência da raça humana? Nada, velho, nada. A maioria se morrer é um favor, cara. É um a menos para adulterar, cara. É, o planeta. É um a menos para disputar, é um a menos para consumir de forma inconsciente, inconsequente. Quando você olha isso, você fala, que pequenez. Gente, assistindo aquela matéria ontem, ontem, no jornal da Record, aquela matéria especial sobre a pobreza, 13 milhões de brasileiros entrando na pobreza, pau pérrima mesmo. Você já pensou o que que é ganhar, 120 reais por mês? 3, 4 dias sem comer, e aí você para e olha como que é teu modo de vida, e você está meio cagando e andando com o que está acontecendo no mundo, só correndo atrás e se lamentando porque você não tem isso, aí porque eu não tenho aquilo, aí porque a minha internet está fora do ar 4 dias e eu não posso fazer meus trabalhos. Puta, quando o ser humano não tem condição nem de comer, quando o ser humano não tem condição nem de ter uma cultura que mostre o quanto que ele é sabotado socialmente. Eles não têm nem consciência, nem percepção do quanto são sabotados. E você aí com puta de uma vidinha bruta, insensível, sem real responsabilidade social, não há mesmo, não há um real olhar de ver que você faz parte disso, não tem isso, tem só essas responsabilidades que são passadas pelo governo que você quer fazer porque, por medo de uma retaliação de alguma coisa, certo? Mas não há aquela coisa que é do fundo do seu coração mesmo, que é de afetação mesmo, de ternura, de compaixão mesmo, de que eu faço parte dessa consciência toda que ficamos vivendo dentro desse mundinho nosso, muito pequeno, cara, muito banal, sabe? Com valores, com buscas, com conceitos, cara... Com bigode mesmo, totalmente... É vergonhoso, cara, é vergonhoso de você pegar e olhar e falar assim, puta, é assim que eu funciono, é assim que você funciona. Que pequenez de mundo, cara. Que limitação de visão. Um mundo desse tamanho e você só está focado da sua casa para o seu local de trabalho ou para os seus locais de prazer, volta para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus locais de prazer, aí quando o seu local de prazer já está te dando desprazer, fica preocupado para arrumar um outro local de prazer, volta para casa, vai para o cara e o mundo todo você não está interagindo com ele, não está vendo nada, é muito pequeno esse modo de viver. Então, para mim, é emergencial descobrir um modo que te quebre dessas limitações. Sim. Que quebre essa cadeia, essa enorme penitenciária do ego, sabe? Que limita a expressão, a livre expressão de ser. Uma livre expressão de ser que seja realmente significativa, não só para você, mas para a raça humana, que a raça humana olha e fala assim, cara, valeu a pena essa manifestação de vida ter vivido aqui, num espaço-tempo. é muito pequena, sabe? É muito ridículo a maneira como se vive. Isso para mim está muito claro. É emergencial descobrir um modo de vida que saiba realmente o que é amor. É, porque só através desse modo, novo modo, né? É que pode fazer, porque não adianta, a gente pode ter ideias aí para fazer, né? Pode ir militar e um monte de coisa, mas é mais uma ideia do ego, né? Dentro da própria esfera aí que não vai sair, vai continuar a mesma coisa, não vai ter a transmutação que a humanidade precisa para sair desse enrosco que está. Essa teia, uma teia de aranha, uma enorme teia, que está todo mundo enredado ali, todo mundo enroscado e não tem como sair. E não tem consciência. Porque eu vejo assim, a própria forma de viver, quanto mais pobre a população, é o trabalho físico, braçal, que cansa demais o físico, chega no fim do dia, você acha que essa pessoa, ela tem condição, estrutura, para tentar entender a psique humana dela, para tentar entender o funcionamento da estrutura dela? Ela nem sabe o que é ego, ela nem sonha, nem sonha que ela é uma estrutura... Que ela é egoísta. É, que é essa estrutura egóica que impede ela de galgar passos mais, né? Essa própria estrutura. Muita gente jamais vai descobrir isso, jamais. E não tem como, não tem, porque ela precisa ganhar o sustento dela para criar ali, e muito pouco, né? Para correr atrás daqueles valores que não são valores delas, são valores que foram imputados por uma massiva propaganda que ela recebe de todos os meios, de todos os contatos dela. Não foi instituído uma cultura em que você consegue fazer aquela pergunta, isso aqui é realmente essencial? Isso aqui é realmente necessário? Isso aqui realmente tem valor significativo? Não existe isso. Então a grande maioria está extremamente inconsciente desse modo mecânico, autocentrado, um bigode, egoísta, mesquinho, pequeno. Pequeno, que não deixa nada para a raça. Nada. Nada. Para alterar a qualidade da consciência humana que emergencialmente precisa de um salto quântico. É só você começar a olhar a realidade planetária. É, então eu queria, por exemplo, essas pessoas que nós vimos da matéria, elas não estão nem, coitadas, elas não estão nem preocupadas no consumo, elas estão querendo comer. Sim. Né? A grande parte, só no Brasil, 13 milhões de pessoas ali decretadas pobres. Pau-pérrimas. Pau-pérrimas, como é? Tem um Estado lá, além de pobre. É pau-pérrimas. Com uma renda mensal de R$90,00, R$100,00, cheia de filho, e você acha que a preocupação delas é a autopreservação mesmo, a sobrevivência. Não soube para nada. É um Estado ali de mente, coitados, que... E aí o resto da humanidade que é preocupado mesmo nisso aí, né? Pois é. Dessa forma concentrada de ter, de ter, de ter... Qual que é a minha participação e a sua nisso? Pois é, nós fazemos parte, né? E aí não adianta, ainda que eu tivesse muito dinheiro para ajudar esse pessoal aí e tal, não é essa a questão. Tem que ter uma ideia criativa que possa tirar de tudo isso, tirar disso que está aí, né? Não, tirar você desse funcionamento autocentrado. Não adianta. Autocentrado, que só consegue olhar o próprio umbigo e o máximo que consegue olhar é a extensão do seu umbigo, seu cordão umbilical que você tem com o seu filho, com o seu neto, com o seu pai, com a sua mãe. Irmã. Com o seu irmão. Amigos. No máximo ali, ó. Você não está preocupado com o resto. O resto você está cagando e andando, velho. Sabe porque eu percebi bem, na hora que a gente estava vendo a matéria, foi uma coisa interessante quando você falou que você, intelectualmente, eu também, intelectualmente a gente viu aquilo. O absurdo. O absurdo. O absurdo, o horrível. Mas, se a gente tivesse mesmo um real sentimento, ia fazer alguma coisa. Imediato. Não, fica só no nível das ideias. Não, mas fica só na ideia. Você sente tudo. Passou aqueles minutos, aquelas horas ali, você já vai tocar a tua vida e esquece. O pior. São esquecidos. O que aconteceu comigo ao ver a matéria foi que, enquanto eu vi a matéria, eu percebia, cara, intelectualmente você está vendo o absurdo. É, então. Mas, na totalidade do seu ser, não tem uma compaixão que já é ação. Não tem um sentimento real. Não tem isso, entendeu? Não tem isso. Então, o que me assustou foi, uma, de ver a realidade, né? É. Porque a gente é muito louco, ainda na hora eu fiquei assim, pô, a maioria das pessoas acha que o planeta é a avenida principal por onde ele passa de carro, né? É a avenida onde ele trabalha, né? Tipo aqui em São Paulo, que o mundo se resume na avenida paulista, né, velho? E, meu, o mundo não é a avenida paulista, né? É muito além disso, né, velho? Então, o primeiro é um choque desse. O outro é de você perceber que você realmente é profundamente insensível. Você não tem uma sensibilidade que funciona com a totalidade do seu ser. Você não tem real compaixão mesmo. Você não entra na realidade totalitária do outro. Você não consegue. A estrutura e o negócio não alcança isso. Você fica só no nível das ideias, só no nível do intelecto. Só no nível. Nossa, perceber isso foi um puta de um choque que você falou, e aí, cara? É. Como é que faz? Como é que faz pra alterar essa estrutura? Porque eu também sou responsável por esse mundo. Então, mas se não tiver uma alteração na estrutura, não adianta fazer nada. O Krishnamurti, ele coloca sempre, eu sou o mundo, o mundo sou eu. Então, assim, isso sempre ficou no nível das ideias. Mas, ali, quando rolou aquela matéria, me foi um choque tão grande, me fez uma coisa tão impactante. Porque eu falei assim, cara, eu sou responsável por essa situação também, cara. Eu sou. Quando eu tô me sociabilizando com esses valores da sociedade que produzem isso, eu sou responsável por isso. Não é os governantes, velho. Eu sou porque eu não tô fazendo absolutamente nada pra alterar uma estrutura dessa. Porque eu mesmo funciono com essa estrutura que é autocentrada. Que só tá preocupada com seus desejozinhos, sabe? Com as suas pequenez, essas coisinhas assim, que em grande maioria nem é seu mesmo. É a sociedade que veio e jogou, você não questionou e pegou valores não essenciais como sendo essenciais. E aí, pra correr atrás desses valores não essenciais que você acredita ser essenciais, a sua essência vai ficando de lado. Vai morrendo, né? E eu vejo que o mundo é isso aí, né? O ser humano tem essa estrutura psicológica, essa estrutura egocêntrica. E aí não vai adiantar fazer nada. É o ser humano que sou eu e você. Sim. O ser humano... Que eu sou o quê? O ser humano sou eu, é óbvio. Aí o que que acontece? O ser humano tem essa estrutura egocêntrica. E através dessa estrutura já foi provado, séculos e séculos, desde o mundo é mundo, que não tem mudança através dela. Vai ser cada vez mais guerras, é o ódio disseminado, é a competição, é tudo isso. É toda essa inveja, esse ciúme, essa ambição que essa estrutura consegue disseminar. E não tem sanidade nenhuma, não tem cura com isso aí. Enquanto tiver nessa estrutura, não tem como. Então tem que... Tem uma urgência aqui, pelo menos tem uma urgência de sair disso. De compreender como sair disso. Não é possível. Nós não sabemos o que é amor. Não sabemos o que é ternura. Somos grossos, brutos, insensíveis. Intolerantes. Intolerantes, impacientes. O outro saiu do teu escrito, você já corta o nariz. Nossas ideias são mais importantes do que a ideia do outro. Nós não ouvimos, não sabemos nem conversar. Cara, isso é terrível ver isso. Aí fica mais difícil ainda, porque você tá vendo isso e a grande maioria não quer lançar o olhar pra isso. Porque estão tão comprometidos com a prisão da propaganda, que não sobra espaço, tempo, pra nenhuma reflexão fora da caixa. Fora da caixa. Pensa só dentro daquela limitada caixinha ali, ó. E aí você que tá pensando com isso, você não tem nem como conversar sobre isso. Que você não encontra interlocutor que tá olhando pra isso também. E que quer sentar e falar assim, escuta, vamos olhar pra isso. É porque tem hora que cansa. Você olhar pra dentro e ver a mesma estrutura funcionando. Teve uma mudancinha ali, outra aqui e tal, dentro. Mas ainda dentro do campo, nesse campo mental aí, que ele não vai muito longe. Fica muito nas ideias, no conceito, na coisa. Tudo no intelecto. E aí, e isso aqui é cansativo, porque é duro você ver que você não consegue amar. Que você consegue ver o outro só intelectualmente, só conceitualmente, só na nível de ideias. E no nível dos interesses. A nível do interesse. É muito triste isso, sabe? É uma frieza, é uma coisa assim, descomunal. É terrível como funciona a estrutura humana. Então, aí você viu isso em você. Você viu isso em você e por ver em você, você vê na estrutura humana. Sim. E você vê que a estrutura humana não tá vendo isso. Não. E quando você vai falar sobre isso, a estrutura humana vem assim, ah, eu não quero ser santo. Ah, deixa isso pra Jesus. Ah, eu quero ir no... ah, quem sabe? Ah, fica pra outra vida. E tal. Não olha a emergência da coisa. Não olha. Tá tudo degringolando. Planeta degringolando. As culturas se degladiando. Mas não tem urgência nisso. É. É importante eu conseguir trocar o carro, trocar a casa, é o passeio, é isso, é aquilo, é o restaurante X, é isso, é isso aí. É poder frequentar o... Toda essa coisa que, meu, não é do próprio ser, não é um chamado do próprio ser, é uma imposição da propaganda sistêmica em cima de um ser abafado. É. Eles querem vender, né? E precisa de consumidor. Não, eles querem primeiro vendar você pra depois vender. É, e venda pra você conseguir, pra você comprar, você tem que tá vendado. Você não pode estar enxergando, porque senão, se você enxergar um pouco, você já não vai atender aos apelos ali do consumo, do que é imposto ali socialmente. Você vai vendo isso, vai ficando cada vez mais gritante, interiormente, a emergência de você. O convite é pra você, cara. Não é pros governantes, não é pro outro, pro filósofo, pro orador, é, cara, é pra você. Você, você, você viu isso, em você. E aí, você vai se conformar com essa estrutura que é profundamente autocentrada, limitada num mundinho extremamente pequeno, velho. Um mundo desse tamanho, uma população desse tamanho, você ali, ó. Da casa pro seu trabalhinho, do trabalhinho pra sua areazinha de lazer, da hora do lazerzinho, volta pra casa, da casa pro trabalhinho. Velho, é muito ridículo isso. Pra mim é. Claro que é. Pra mim é muito ridículo isso. Assim, é muito ridículo, velho. Eu falei, nesse dia que a gente, isso de vez em quando acontece comigo. Eu tô assim à noite, assim, depois daquele dia, né, depois de muita observação, muita coisa, ali você prestando atenção no movimento da mente, me dá, assim, uma, eu passo por uma madorninha, né, um soninho ali, um cochilo, aí acordo de repente, mas me dá aquela, uma sensação de que parece que eu tô sendo desintegrada. E, assim, um mal-estar muito grande, assim, é aquela coisa de incompletude mesmo, de vazio. E não é a falta dessas coisas sensoriais, materiais, que já se provou falsa. Não é o vazio das coisas vazias. Mas é vazio do... Da vida. Da vida mesmo, vazio de vida, não tem vida. Vazio de você, vazio de uma vida em plenitude. De amor, né, de... Vida no sentido de alegria é só de estar vivo mesmo, não objetivando nada. É, não relacionada às circunstâncias externas. Eu vejo que a felicidade que é propagada aí é fugaz, ela tá baseada, relacionada a pessoas, circunstâncias... Tá tudo objetivado. Tá tudo objetivado. Não é uma coisa ali que é inerente ali, que é da própria pessoa, né? É subjetivo. Não é nem da pessoa, né? Mas que sente ali, internamente. Então, aí... Como você vê tudo isso e não sentir que é emergencial? E você perceber que é emergencial mesmo? Porque a grande maioria não tá vendo emergência nenhuma de olhar pra nada disso. Nada disso. Eu vejo que muita gente tá nisso pra... Sabe. Pra ainda arrumar as coisas, as questões pessoais dela localizadas. Ela quer dar jeito naquilo ainda, né? Então ainda vai ter muita caminhada, né? E quem sabe uma hora pode ser. Mas se ela arrumar ali o ponto localizado, a questão pessoal, tá tudo certo e vamos que vamos. Esquece. Tô cansado. Nesses anos todos, o que eu tenho mais visto é isso. A maioria chega... O senhor tá preocupado em arrumar um relacionamentozinho, arrumar uma situação financeirazinha, um trabalhinho que ele comece a ter respeito da família e dos amigos. Cara, esquece, some, desaparece. Não quer nunca mais saber desse papo de autoconhecimento. De busca da verdade, de realidade. Desaparece, velho. Desaparece. Por isso que eu tenho que falar. Tenho que contar as pessoas. Quando as pessoas vêm aqui em casa, eu falo, olha, eu torço pra que você seja sério. Torço. Porque eu já cansei de ver. A maioria não é sério. A maioria não sente essa emergência de se sentir pleno em si mesmo. Em si. Independente de qualquer valor externo, de qualquer circunstância. Em si. Eu não vejo as pessoas com essa emergência de ficar livre dessa estrutura medrosa. Dessa estrutura calculista. Sabe? Elas estão tudo preocupadas com um objetivo externo, cara. Algo que é temporal. Algo que a traça, que a ferrugem vai comer, cara. Que a moda, em questão de meses, vai comer. Coisa que, pô, passou seis meses e você já não... Saiu o cheiro do plástico novo. Já não tem mais graça, velho. E eu falo, olha, onde é que tá essa galera aí, cara? Que vê a emergência disso. Que olha mesmo o absurdo que é esse modo adulterante da beleza humana. Pois é. Adulterante da beleza planetária. Que plastifica tudo. E só traz valores plásticos. Véi. O planeta é tão bonito, né? Pra mim isso é emergencial, cara. Emergencial. É porque fica difícil. Você ver tudo isso, e mais um pouco, e se contentar, né? Se conformar. Não, não dá pra se conformar. Não dá pra conformar. Não dá, você vê isso, aí você para pro lado e olha. Que você tá cercado de pessoas igualmente egocêntricas, correndo atrás de valores extremamente falsos, velho. Extremamente separatistas, sabe? Você é a mínima preocupação se o outro tem condição ou não de vivenciar o básico. É. É muito ridículo, cara. Você viu isso e aí? Vendo tudo isso em você e no mundo, como viver nesse mundo, dando de ombros pra tudo isso? Como viver nesse mundo, vendo isso em você, vendo isso no mundo e dando de ombros? Prá, dane-se. A futura geração que se preocupe com isso. Não tem como. Eu pelo menos não consigo. E não sei como fazer pra alterar. Pois é. Isso. Voltando a estaca zero. Como alterar isso? Como produzir essa mutação instantânea nesse freguês adulterado? Porque, meu, a única coisa que a gente tem, meu, nós somos neuróticos esclarecidos. É. A única coisa, velho. A gente sabe do processo mental. Nós somos dois egoístas esclarecidos que são egoístas. Só isso, velho. Mais nada. Que vive num mundo egoísta. Continuamos egoísta. Continuamos egocêntrico. Continuamos. Só esclareceu isso. Só está sendo visto. Só está sendo visto a coisa. Só esclareceu isso. E esclareceu, inclusive, que todo esforço não consegue transceder a isso. Por mim mesmo, eu não consigo. Pelo próprio esforço da mente aqui, do ego, não vai. A coisa não funciona. Não consegue. Se dependesse disso, todo esforço que a gente já fez, conhecimento, tudo. O que é desesperador é que você vê isso, você... Cara, não faz sentido você dar um passo em direção a nada. Porque você vê que os passos que você tem é para o falso. É para o falso. E não é uma coisa depressiva. Não, é mesmo. Não, é estar encarando a realidade. É extremamente inteligente isso. Você percebeu, não faz sentido investir energia, tempo e dinheiro, certo? Um monte de coisa que é extremamente falso. Como você colocar tempo, energia, ação em relações que são extremamente falsas, extremamente superficiais? Como, velho? Como você investir na própria estrutura sua que você percebe que é superficial e que é falsa? Como se conformar com isso? Se contentar com isso? De boa? Tudo bem. É assim. A vida é assim mesmo? Vamos que vamos. Ah, meu. Não se leve muito a sério. Todos esses papinhos assim que é bem para transformar você num cara... Manter você um cara medíocre. Condicionado. É, não se leve muito a sério. Vai mudar o condicionamento para outro condicionamento. Não queira ser santo. Velho, o que é isso, cara? Não queira ser santo? Você não queira ter sanidade mental? Que papo é isso? Como assim? Você vai querer levar uma vida sem sanidade mental? Qual que é o sentido de você levar uma vida sem sanidade mental? Qual o sentido de você colocar sua ação, sua energia, seu tempo em ações que não são criadoras de sanidade mental para si e para o outro que está em relação? Cara, o que é isso? Qual o significado de você botar tempo, energia, movimento em relações que são extremamente egoístas, extremamente dependentes, extremamente separatistas? Não faz sentido nenhum, cara. Aí você vai vendo tudo isso e fala assim, cara, como viver nesse mundo de um modo diferente? Enquanto não vem essa transcendência, sei lá, essa percepção libertária, como viver enquanto isso? É como viver nesse mundo de uma forma diferente, não autocentrada, com real sentido mesmo.